Boas, boas pessoal! André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Boa semana, bons projetos. E se você curte o canal, quer reforçar o canal, não esquece de pôr o seu gosto se você curtir o conteúdo e partilhar também, beleza? Então vamos lá, vamos falar aí de cinco motivos, há muitos mais, vamos pegar os cinco principais motivos, do porquê eu acho que você deve pensar em Portugal como uma possibilidade e porquê que os brasileiros e outras pessoas de outros países estão pensando e já vierem morar em Portugal nesse momento, tá? Então o primeiro motivo que é mais claro para os brasileiros, não é tão claro para os europeus, por exemplo, os franceses, os ingleses, não vem por esse motivo, porque a Europa no geral é muito segura, mas o primeiro motivo que atrai os brasileiros, sem dúvida, é a segurança, a segurança pública, o fato de você estar num país que é o quarto país mais seguro do mundo, né? Tem uma classificação de menos violento também, e você poder escolher cidades onde, eu diria que essa violência mais profunda, a violência mais agressiva, né? Aquela violência com arma de fogo, com faca, eu diria que é lugares que é quase zero, né? Então, aliás, é a última vez que eu lembro de alguma coisa aqui com arma de fogo, acho que tem uns dois anos, e quando isso acontece em Portugal é uma confusão geral, as pessoas comentam, às vezes cai um secretário de segurança porque houve um crime violento em Portugal. Então, é algo que choca a sociedade, e eu costumo dizer que quando uma sociedade já não se choca com as coisas, é muito complicado. Então, sem dúvida, a segurança é uma coisa que atrai muito o brasileiro, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Há 16 anos aqui, eu nunca vi, eu nunca vi um assalto, eu nunca vi um assalto. Eu sei que existe, existe, claro que existe, roubo de carro, assalto a celular, assalto a loja, existe, mas eu nunca vi nada, nunca vi nada. Comigo também nunca aconteceu nada. Já tive alguns amigos que tiveram pequenos furtos, quebraram o vidro do carro, etc. Mas no geral, no geral você não tem muita coisa. O que você pode sentir é aquela segurança muito boa de você estar na rua e não estar preocupado se tem alguém atrás de você, se vão roubar a sua bolsa, a sua mala. Você põe um celular em cima de uma mesa, você vai tomar um café, põe um celular, põe até a carteira em cima da mesa, e você vai ter quase que a certeza que ninguém vai correr e vai pegar as suas coisas e vai sair correndo. Ou seja, no geral, esse sentimento de segurança é muito bom. O sentimento de segurança é algo que quando você começa a viver esse sentimento de segurança é extremamente bom. Então, primeiro ponto, sem dúvida, segurança pública. Segundo ponto, e aí falando mais para as famílias, para quem tem filhos, a escola pública, a escola pública portuguesa está considerada no ranking europeu como média, ou seja, entre os países todos, 27, ele está realmente no meio, nem é, não está perto das piores, também não está muito longe das melhores, e algumas escolas realmente estão muito perto das melhores da Europa, mas no geral, ela é classificada, se não me engano, entre a 13ª e a 14ª da Europa. As faculdades públicas, que tem uma chamada propina, que propina aqui para dizer outra coisa, ela tem um valor baixíssimo, você paga em média 1.000, 1.100 euros por ano para o seu filho estudar aqui na faculdade pública. Então, sem dúvida, a escola pública, a educação pública em Portugal é muito boa e é uma coisa que também atrai muitas vezes porque as famílias no Brasil têm que pagar escolas particulares boas, porque a escola pública, infelizmente, foi sucateada. Eu venho da escola pública, eu estudei na escola pública há muitos anos e o que eu sinto, depois dos anos 90 até 2000 e tal, mais ou menos se segurou e depois para frente foi ficando sucateada e hoje em dia ninguém confia na escola pública, enquanto que o português, eu conheço vários portugueses, eu tenho vários amigos portugueses, vizinhos meus também, que até ganham super bem e poderiam pagar a escola particular, mas aí que está a diferença, eles confiam no sistema, eles confiam na escola pública. Então, até poderiam pagar a particular, mas confiam na escola pública. Então, a escola pública em Portugal, eu acho que é um segundo elemento importante para você analisar a possibilidade de você viver em Portugal. Então, segurança pública, escola pública e agora também, mantendo aqui a função, a área pública, nós temos o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde português, que seria para nós um pouco como o INSS, mais ou menos, que também funciona super bem e você pode, morando aqui, estando legalizado, etc., você pode utilizar o SNS português. Eu já ajudei, sei lá, muitos, nem sei contar, mais de 20 ou 30 pessoas, casais e famílias de aposentados que vieram morar em Portugal. Eu posso dizer que mais de 50%, o grande motivo por mudar para Portugal, apesar de adorar Portugal, adorar viver aqui, etc., mas o grande motivo, olha que coisa louca, a pessoa se mudou porque sabia o quê? Que ia fazer 60, 70 anos e o plano de saúde dela ia para 3, 4, 5 mil reais por mês, que é uma loucura. Então, nesses casos, viver em Portugal é extremamente barato, porque você estando aqui legalizado, estando vivendo aqui, você pode utilizar o Sistema Nacional de Saúde. Agora, atenção, engana-se quem pensa que ele é totalmente gratuito. Aliás, essa ideia de que o público é gratuito é mentira, porque nós pagamos impostos, tá? Mas, mesmo assim, existe aqui uma chamada taxa moderadora, que eu acho que é muito importante, que é, como diz o nome, para moderar a utilização. Ou seja, imagina, você está com uma dor de garganta e a gente sabe que é uma coisa que você pode esperar em casa, mais um, dois dias. Você pode ligar para o sistema que funciona, que é muito bom, a Saúde 24, para tentar ter um atendimento por telefone dos médicos também. Você pode ir ao centro de saúde. Então, essa taxa moderadora evita que você vá para o hospital grande sem ter necessidade, tá? Então, se você for, tem sempre uma taxa moderadora, que depende muito de cada hospital, vai aí dos 10 aos 18 euros. e no centro de saúde vai de 5 a 10 euros. Mas você pode ter isenção, mas para ter isenção, você tem que provar que você não tem meio de subsistência, que eu imagino que não é o caso, uma vez que você vem para cá, às vezes com o vício D7, o vício D2, você tem meio de subsistência. E eu acho que é válido pagar essa taxa moderadora, porque mantém o serviço público bom, tá bom? Então, sem dúvida, o sistema público de saúde é algo que atrai bastante os brasileiros, não só os aposentados, mas também as famílias, as crianças. O sistema está muito bem montado. Tem suas falhas? Claro que tem suas falhas. E os portugueses, acho muito bem, apontam as falhas. A própria mídia também, muitas vezes, aponta as falhas. Mas, no geral, funciona muito bem. E, aliás, está classificado também na Europa muito bem. Um sistema que funciona super bem. Aliás, se você comparar com o sistema brasileiro, funciona lindamente melhor. O sistema americano, que nem existe sistema americano de saúde. Então, se você for pensar em migrar para os Estados Unidos ou Portugal em relação ao sistema de saúde, meu Deus, não tem nem comparação, tá? Aliás, eu acho que se o teu problema for o sistema nacional de saúde e você está pensando em Estados Unidos, nem pensa, meu amigo, porque lá não tem serviço público de saúde. Beleza? Então, terceiro ponto, sem dúvida, o serviço público de saúde, tá? Quarto ponto, que eu acho também importante frisar, que é um dos países mais baratos do mundo para você emigrar. Não só no seu dia a dia, no seu custo de dia a dia, como a própria imigração. As taxas de imigração, né? Se você, por exemplo, quiser abrir uma empresa aqui, é mais facilitado, é mais barato. Se você quer vir como aposentado, os valores de subsistência são mais tranquilos, tá? Aqui você tem a possibilidade de você viver legalizado depois de cinco anos, se você quiser se tornar um cidadão português, enquanto que Estados Unidos, Canadá, esse processo é muito mais complicado. Então, além de ser mais barato, né, esse sistema, acaba por ser também mais tranquilo de você estar dentro da sociedade portuguesa, tá bom? Então, eu diria que um quarto ponto seria realmente os valores que estão aí, que são pedidos pelos países, né? E as taxas e a burocracia são muito mais tranquilos em Portugal, beleza? Agora, um outro ponto que não é menos importante, é realmente, que eu diria que é o quinto ponto, é a língua, né? Então, você vem morar na Europa, você vem morar num outro país, né? E está dentro da mesma língua, né? Então, isso também facilita, ainda mais se você, por exemplo, não fala inglês, não fala espanhol, não fala alemão, não fala italiano, Então, acho que pode ser bem interessante você refletir nessa possibilidade, uma vez que você vai falar a nossa língua portuguesa, né? Uma língua tão bonita, e que apesar de ter suas diferenças entre o que eles falam do brasileiro, né? A língua brasileira, que no fundo é toda a língua portuguesa, mas tem pequenas diferenças? Tem, mas no geral, vocês, quando chegam aqui, podem ter um pequeno choque durante alguns dias, que eu tive também, já expliquei isso num vídeo, mas depois de um tempo, você começa aqui, tranquilo, a entender como é que as coisas funcionam, tá? Lembrando, por que eles têm mais facilidade em nos entender, tá? Uma das coisas que eu acredito, é que o nosso português é mais aberto, né? A forma de falar é mais aberta, e também porque eles estão muito acostumados, há anos e anos e anos, a ouvir música brasileira, as novelas, as séries, enfim, tudo aqui em Portugal, passa muita coisa no Brasil, enquanto que, aliás, já disse em vídeo também, infelizmente, nós não temos muito a cultura portuguesa no Brasil, então, isso também acabou por fazer com que a gente tem, quando chega em Portugal, tem alguma dificuldade, no começo, de entender, né? Mais falar muito rápido, né? Entender o que pode ser dito aqui, mas depois vocês vão ver que uma semaninha o ouvido já começa a captar e fica tudo legal, tá? O que você achou desses cinco pontos? Concorda com ele, não concorda? Há algum ponto que você acha que seja muito interessante para um próximo vídeo? Escreve aqui embaixo, vai ser legal saber a sua opinião também, tá bom, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo, valeu!